igual teve o o Chomeny que dizem aí que as stats dele, até vi o Play até colocando, as stats dele são fodásticas e uma dica aí pra galera que o Léo falou, jogar o Golden Goal direto, infelizmente fazer os 100 jogos compro de mil primeiro quando ele sair, você vai e compra de 500 não compra de 500, vai depois no Golden Goal, porque você tá fudido compra o mil primeiro aí tal, quando você ganhar os prêmios você vai sobrar mil moedas, vai lá compra de 500, você vai ganhar 500 moedas de novo acabou você ainda vai ganhar 30 de lambuja você vai gastar mil o ano passado foi Black Friday com essa parada eu acho que foi pra promoção de Black Friday eu também tô achando eu tô achando que não vai ter Black Friday eu acho que foi disso aí calma que o Tremensei tá vindo cara, eu acho que vai ter é por isso mesmo que eu acho que ela não vai ajudar ela que é mais eu acho que ficou meio meio zoado é é foda mas assim, eu continuo achando tipo de jogadores que dão ah jogador deu a Konami deu o jogador isso é um jogador zoado ninguém vai usar essa porra tudo bem que esse Rodrigo até é bom esse Merino aí dá pra colocar no Arsenal aí que é uma vergonha né é a vergonha aqui um espacinho pra gente falar sobre esse sobre essa esse round two né é uma vergonha colocar uma coisa uma eliminatória de um torneio que é o único torneio competitivo que a Konami tem né porque o outro é da FIFA colocar no Golden Goal duas partidas a semana inteira a semana inteira pra você jogar duas partidas Golden Goal não é possível ela mesmo então ela mesmo já dá né abre os precedentes pro cara fazer a parada e o desrespeito com o time se eu sou o presidente do Arsenal e tá lá escrito lá 11 jogadores só eu ia falar que porra é essa porque o cara por Arsenal e Tottenham são inimigos você pode jogar com o som lá velho você pode jogar com o som Fabião PEC do Arteta na loja ainda do Arsenal meu amigo hoje em dia não tem não tem desculpa não tem desculpa hoje em dia você tem como comprar os jogadores por GP com a maior facilidade do mundo com a maior facilidade do mundo você não tem e ali o Presta o Fabiola ainda empresta se você não se não emprestasse tem lá os jogadores na box no PEC do Mestre eu queria começar a conta hoje no PEC do Mestre tem 10 jogadores pica lá tem o Sonaldo tem o Donnarumma tem o Richarlison tem tem uma galera lá com a caralhada de jogador lá de GP que é bom entendeu aí tu vai lá tu coloca tu compra lá os jogadores igual eu fiz eu fui os jogadores que eu não tinha que né goleiro que é o Neto tal né foi completando e joguei com o time inteiro do Arsenal mano foi foi muito fácil semana passada você ganhou 5 giros também do Arsenal semana passada é que eu tive o azar de 25 repetidos dos que eu já tinha mas e para quem está começando e para o destampou do cara que está começando é o seguinte o cara não tem o que fazer é golden goal cara não eu acho assim que é você pedir assim a Konami ó vamos fazer um jeito para não trapacearem vamos qual ah vamos fazer golden goal uma que todo mundo que a Konami pensou que não ia fazer os 100 jogos os caras botaram no cu da Konami e estão fazendo esses 100 jogos em um dia só e um dia só a galera está fazendo o passo de partida e botando no cu bonito da Konami quando ele fala não vou fazer essa porra desses 100 jogos aí ó aí ó tá vendo quer se dar uma coisa tomando o meu no cu né vai ser um mês aí que a galera vai estar lógico vai pegar só a moeda de volta a gente vai falar sobre isso depois mas só é pegar a moeda de volta e ganhar as outras coisas que tem né mas fora isso e sabe qual o pior Fábio quando vier o evento de ranking vai ser a mesma coisa 11 jogadores do Arsenal quando vier o evento de ranking ranking 3 ranking 3 vai ser a mesma coisa aí é onde eu falo ainda são burros mano porque se bota 23 jogadores é o que o Léo falou mano tá vendendo o pack do Arsenal eles iam vender mais mano os caras que competem é comprado o cara que competem é falar pô tem que ter essa porra e detalhe e é o inédito o técnico com o duplo ímpio é o inédito o técnico com o duplo ímpio é o técnico com o duplo ímpio e outra coisa e é por moeda nós do console aqui é por moeda não é dinheiro você vai pegar as moedas é a mesma moeda do passe que você vai fazer se o cara comprar pra fazer o passe é as mesmas moedas do passe e ele vai comprar o pack do técnico aí agora eles botam lá só pra 11 jogadores os caras botam 11 jogadores do Arsenal mesmo no banco e botam o Vieira se tiver o Vieira aí coloca o titular Ronaldinho Gaúcho Ruminig Shevchenko os caras nada a ver e o que aconteceu temático e tá lá escancarado evento temático evento temático e sabe aonde que é o pior ela facilitou pra caralho as contas pra quando vier o evento o ranking eu enfrentei uma conta o cara tava com o time todo de empréstimo todo de GP porra mas tu via na gameplay do cara que aquele cara não era bobo o cara era bom ficava naquele super cancel chato pra caralho toda hora aí eu falei na minha live falei aqui isso aqui é uma conta aí a ID dele era aquele e-foot e-foot que é conta nova que é conta nova então aí você vê ela mesmo facilitou pras contacu todinha ó vai ser uma vai ser esse esse do Arsenal vai ser escaralhado vai ser escaralhado pode vai ser o bagulho de de gol a perder de vista depois da notícia Fabião você acha que agora que não vai descaralhar mesmo e ainda mais que os caras no veneno falam assim ah mano porra eu me fudi no outro e ser honesto os filha da puta que me chocou o grano de honestidade fui honesto e me arrombei ah então tá bom então peraí vai ser de 300 pra cima brincando mano vai ser cara pra mim é isso daí é só mais uma amostra do que a gente no dia eu não tava no cast presente mas o que eu falaria não adianta colocar o nome FIFA no meio não adianta tipo assim que a galera acreditou que o competitivo ia mudar só fazendo um parêntese porque quem faz o competitivo é a Konami e aí você mostra olha o nível do competitivo da Konami isso aí totalmente gerenciado pela Konami um competitivo falido praticamente porque não atrai atenção do grande público segundo com possibilidade de trapaço e manipulação e que a empresa não faz nenhum tipo de punição e pra ainda piorar ter essas questões aí cara que o cara cria uma conta hoje e ele já pode jogar o competitivo isso pra mim é um dos maiores absurdos de todos qualquer jogo que você for jogar que tem um competitivo meu nobre o cara pra jogar ele tem que ter um nível primeiro um nível segundo número X de partidas e terceiro a qualificatória pro cara é difícil aí sei que tem uma galera que eu não gosto quando a gente faz comparativo mas a gente tem que comparar com quem? com o jogo com o FIFA o FIFA lá pro cara e pro competitivo o cara tem que ser registrado o cara tem que subir pro Elite tem que se registrar lá aí no registro o cara manda as informações dele CPF nome tudo que fica lá no banco de dados da empresa pra aí sim o cara ser verificado pra ele poder jogar o competitivo e aí afasta um pouco mais a possibilidade de fraude pode acontecer? pode mas é muito mais difícil agora no eFootball não cara se eu quiser pegar chamar aqui Dona Maria Dona Maria vem cá criar uma conta aqui pra ela ela cria e no dia seguinte ela tá lá jogando no competitivo pô isso é um dos absurdos cara isso é um dos absurdos aí quando a gente tenta bater nessa tecla falar sobre isso vê uma parte de cara ah não é porque vocês não entendem o competitivo é porque vocês não são ruim vocês não estão na primeira divisão meu irmão independente mano o cara não precisa estar na primeira divisão pra jogar o competitivo o cara pode estar na décima que o cara vai jogar o competitivo pô esse é o problema esse é o problema e aí quem deveria lutar por isso quem deveria correr atrás fica até chato enfadonho e ridículo de falar isso não liga pra isso e aí cara o competitivo fica esse Deus dará pô infelizmente e escreve o que eu tô dizendo é uma coisa que todos nós quatro aqui sabemos até o competitivo do Eiffel vai ser mais organizado do que o da Konami o jogo que tá apareceu lá o bagulho eu falei meu Deus o jogo que tá lançando agora primeiro ano dos cara o competitivo dos caras vão ser mil vezes mais organizado do que o tal competitivo da Konami um jogo que se diz um jogo de eSportsman